No Oscar da Diversidade não tinha como a academia fugir da Yoo Jung-yeon, ganhadora de Melhor Atriz Coadjuvante por Minari. Ela é a segunda atriz asiática a vencer a categoria. A primeira foi, me perdoem se eu estiver falando o nome dela errado, a Miyoshi Umek, de Sayonara, em 1958. Na sensível história do Lee Isaac Chang, a Yoo Jung-yeon interpreta a avó materna chegando para cuidar dos netos, enquanto os pais dos garotos vão trabalhar. A química dela com o Alan Kim e a leveza da personagem servem como alívios cômicos bem-vindos, mas sem exageros, dentro da história melancólica de Minari. Apesar do susto que foi a Judy Foster vencer o The Mauritânia, o Globo de Ouro, a Yoo Jung-yeon depois dominou a temporada de premiações. Tudo bem, perdeu para Maria Bacalova o Critics' Choice, mas se recuperou em seguida com o SEG e o BAFTA. E agora, consolida essa dianteira que ela teve na temporada no Oscar. Dois fatores também contribuíram para essa vitória. Primeiro, uma temporada bastante imprevisível, sem uma favorita clara desde o começo. A Glenn Close, por exemplo, não conseguiu se firmar nessa posição esperada devido ao fracasso de Era Uma Vez Um Sonho. O peso de ter vencido recentemente afastou a Olivia Colman, enquanto a Amanda Seyfried sofreu com a recepção morna a May. Jude Foster e Ellen Burstyn ficaram pelo meio do caminho, enquanto a Bacalova era muito divisiva para a academia. O segundo ponto, é claro, é a questão da diversidade. Do Oscar que está olhando tanto para as minorias, nada mais do que natural ter a Yoo Jung-yeon representando os asiáticos, que são cada vez mais importantes dentro e principalmente fora de Hollywood. É isso, daqui a pouco tem mais Oscar 2021 aqui no canal do Cine7 no YouTube.